Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A paródia da Força, Mão do Fajuto. Bom, esse aqui é de um canal que eu não conheço e eu vi um vídeo desse cara lá no Instagram, cara. Eu achei muito top a animação que ele fez aqui do Padre Marcelo Rossi, tá ligado? E, mano, eu vou ver com vocês agora aqui, parece que tem a história meio completa, tá ligado? Dessa parte aqui, eu achei muito da hora. A parte que eu vi lá no Instagram, no caso, foi uma parte musical, né, até. E meio que emocionante, de certa forma, mesmo sendo uma animação, assim, meio que pra zoar, tá ligado? Eu decidi trazer pra vocês porque eu acho maneiro o trabalho desse cara. Parece que aqui no YouTube ele tá com 13 mil inscritos, mas, mano, eu curti demais o trabalho dele, então por isso eu tô trazendo aqui. Caso vocês queiram dar uma força pro cara, eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo, desse vídeo que a gente vai ver agora junto, tá bom? Tá bom! Então, eu vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Relenteza poderosa, Black Sharks aqui, pegue, beija-vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Mária! Tá, vamo lá. Gente, tá desse jeito aqui com as tarjas pereta assim do lado, tá? Porque uma das minhas telas aqui queimou, tá ligado? Tá tudo desconfigurado aqui, o bagulho tá meio estranho mesmo, tá ligado? O nome do canal é Mundo Fajuto, ele deixou desse formato aqui de tela de celular, tá ligado? Mas eu acredito que não vai estragar a experiência de vocês, tá? Então bora ver aqui. Cara, ele é magrinho ele, ó. Devemos sempre nos apoiar na sabedoria e na bondade, para termos resiliência em nossa fé. Lá vem você com esse papinho motivacional. Mas hoje eu te digo que neste palco é pra todo mundo ver o quanto você fala. Aí vai ser muito mais fácil eliminar o mundo! Ô, caraca! Matinhoso! Eu! Eu aqui, Bartel! Eu! Eu! Eu aqui, Magrela! Então venha! É já! Cruzes! Tá, poxa, minha nossa senhorinha aí tá... Tá condinhoso! Qual é o seu nome? Eu tenho muitos nomes, mas pode me chamar de Dinoza! Ih! Quanta senha sim caindo! Mas o que é isso mesmo? Fica lá com a zoela! Que merda essa! Tá lado! Proxeneta, ser bandida! Agora três copãs! Tá caraca, quem é essa? Nojo! Embigo do capeta pra fora! Chega! 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 Caraca! Mulher-aranha! Que isso! Aranha maldita! Me solta! Acho que pode me prender numa prisão comum! Maravilhado! Que eu vou usar inteligência artificial pra ficar mais forte! Daqui a seis meses eu quero ver quem de vocês vai me quer ver! Mano, olha essa parte que eu vi, mano, achei mó da hora, hein? Caralho, achei fadaço, cara. Caraca, cara, é um monstro, cara. Gigante, gigante, mano. Caraca, mano. Caraca, mano, essa parte é muito maneira, cara. Oh, olha! O que você quer? Ah, tá, fu- é, é fugiu, fugiu, fugiu. Minha paz. Eu posso fugir, mano. Não, não, não. Eu quero esse psicopata longe. Pinóquio, mano, aí, ó. Estou precisando saber se o senhor está em condições de colaborar com esse desocupado, não? Se a cruz pesada for, mantenha a carga e diminua as repetições. O cara fica todo quebrado. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E se você é daquele tipo de pessoa que curte muito o mangá ou então assistir anime e gostaria muito de estar desenhando aquele personagem favorito que você tem desde a infância, mas você, assim como muitas pessoas, não tem o dom de desenhar, então seus problemas acabaram porque eu estarei mostrando aqui para vocês o curso da Heloisa Gabriela. Ela é professora de desenho e estará mostrando para vocês técnicas para vocês conseguirem refinar a sua, como eu posso dizer, forma de desenhar com quatro módulos específicos. E esse curso não é só para aqueles que já têm uma noção, mas é para você que só sabe fazer aquele desenho de palitinho, né, com uma bolinha e os palitinhos e é isso. Na minha opinião esse curso ele tá muito barato, na época que eu queria aprender a desenhar num curso eu tava pra pagar quase 500 reais, tá ligado? Era um absurdo na época, isso há uns um trilhão de anos atrás. Caracas! Mas hoje como é tudo online, então o curso ele tá bem barato e eu acho que vai valer a pena para você que tem esse desejo de aprender a desenhar e ter aí uma habilidade nova. Então não perca tempo, clique no link abaixo aqui na descrição do vídeo e venha aprender a desenhar, beleza? Bom, tá aí gente, esse daí foi o Mundo Fajuto trazendo pra nós aí uma animação do Padre Marcelo Rossi cheipadaço, tá ligado? Lá nos Estados Unidos é The Rock, aqui é Padre Marcelo Rossi, cara, é braba meu irmão, na moral. Curti demais aqui a animação, cara, eu achei bem fluido até e, mano, ficou muito bonito aqui a caricatura dos personagens, ficou muito da hora mesmo, cara, eu curti demais. Sem contar que ficou muito engraçado, mas também ao mesmo tempo ficou meio inspirador, de certa forma, ele conseguiu tirar isso de mim, né? Conseguiu me fazer rir e ao mesmo tempo me inspirar, ó o cara, hein? Padre Marcelo Rossi assim, é um cara que eu até tô seguindo ele lá, mas depois desse vídeo aí, eu acho que foi, não sei se foi no perfil dele que eu vi, ou se foi no perfil do Mundo Fajuto. Eu sei que tava no Instagram, então eu acabei seguindo o Padre Marcelo Rossi também, não sou católico, mas, pô, o cara, ele parece ser gente boa pra caramba, tá ligado? Então, ah, ele chama, poxa, você é cristão, protestante e tal, eu não sou cristão, protestante, eu sou cristão, cristão, tá ligado? Não tem esse negócio comigo de, ah, eu sou protestante, eu sou católico, não, cristão, cristão, pronto, eu sou cristão porque eu preciso de Cristo, só por causa disso que eu sou cristão, tá ligado? Mas, cara, eu, particularmente, eu curto pra caraca, eu acho ele muito da hora, é uma pessoa muito simples até, a forma dele falar, é um dos poucos aí que são clérigos assim, que parece transmitir de fato ali uma sabedoria no que fala, muito contrário de muitos pastores por aí, tá ligado? Então, eu desejo todo um sucesso aí, que Deus abençoe a vida do Padre Marcelo Rossi aí, cara, e é isso, mano, é respeitando aí, tá ligado? E foi muito da hora, cara, esse meio que mostrou antes do Padre Marcelo Rossi, né, que ele realmente passou por uma situação muito complicada, parece que ele teve depressão, se eu não me engano, ele passou por muitas coisas na vida dele e tal, e ficou daquele estilo mesmo, magrão mesmo, tá ligado? Bem, é, triste, e depois o cara deu meio que a volta por cima, se ele usou o suco ou não, aí eu vou me perguntar pro Rodrigo Góes, ele que vai dizer se é fake Nery ou não, tá ligado? Eu acho que é fake Nery mesmo, porque o cara cresceu rápido pra caraca, bicho, mas ele disse que não é, então ok, vai fazer o quê? Mas que cresceu rápido, cresceu mesmo, cresceu pra caraca, bicho, é que ele usou os produtos do Cariani? Enfim. Bom, gente, vou deixar o link aí do Mundo Fajuto na descrição do vídeo, se vocês quiserem mais vídeos desse canal, deixe nos comentários pra gente ver junto, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu, guau! Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho, é sério, o que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais, e se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu, guau!